Tá compensando não? Nossa senhora! Tchau, Ju! Minha mãe tá te cagando mal, viu? É aquele vídeo que eu te falei. É aquele vídeo que eu te falei, da trollagem. É, não, ouvi. Manta. Tá bonita, hein? Gostei. Tá bonita. Você sempre tá bonita, né? Mas hoje você tá mais. Pode ir? Pode ir. Vamos embora, né, tropa? Só salvia os seus loucos. Boa, boa pra nós. Geralmente, quem não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, ativa o sino pra jogar o like. Isso é o retorno, né, tropa? Deixa seu like aí, ativa o sino pra chegar as notificações, meus parceiros. Tamo chegando a 100k de inscrito. O projetinho na xoxota tá chegando. Vamos embora, fio. A gente vai passar por baixo. Vamos passar por baixo? Segura. Tá buscando a gata no tropa. Se vocês pediram, então tá, mano. Ai, ai, ai. Olha lá na frente. Pô, mano. Não tô acreditando. Eu vim pra cá pra fazer o conteúdo. Os caras tão lá na frente. É, eu vi, eu vi. Eles podiam entrar ali, né? Pra ver, né, pra fazer o videozinho, meus parceiros. Rapaziada, quem ainda não segue a gente lá no Insta, já vai lá, já dá aquela força. Demorou? Vai fortalecer demais, seus loucos. É, mano. Caramba, hein. Os caras ali vão enregaçar meu vídeo, mano. Dando um maior voltão pra fazer o conteúdo. Hoje os caras brotam na frente do nada. Então vamos trocar aquela ideia, né, tropa? Trocar aquelas ideias. Já bota aí embaixo aí que tipo de vídeo você quer assistir aqui no canal. Eu vou sempre estar trazendo. Tô ligado que vocês curtiram muito o fluxo. Atrasado de XJ e os pônex com a lá. Mano, comenta aí quais outros tipos de vídeo vocês gostam também, mano. Que eu vou estar fazendo o máximo aqui. O canal tá crescendo muito, graças a Deus e graças a vocês. Caramba. Tem que passar, senão eu não vou fazer o meu conteúdo, não. Vamos ter uma outra vermelha ali da hora, pra dar aquela esticadinha básica. E, ó, pra quem tá perguntando dos retrovisores, mano. Eu perdi os parafusos dos meus retrovisores, tropa. E, mano, os parafusos é rosca invertida. É uma fadinha de encontrar, tá ligado? Os caras ficam pra trás. Ficam pra trás. Então, mano, eu tô... Eu tô naquela, querendo comprar outro. E os parafusos de 40 pau, cada parafuso. Comprou 80 reais de parafuso? É foda, mano. Mano, eu vou entrar nessa... Ixi. Na verdade, era me tá lá na... Me entrar aqui, era pra eu ter vindo na marginal. Mas aqui dá. Aqui dá. Então, tropa, eu não vou comprar o do retrovisor, enquanto eu não decidi a cor. Eu não, né? Vocês decidir a cor que vai ser a xoxota. Aí, mano, eu vou lançar. De acordo com o kit, né? Tô querendo lançar também um kitzão de slide. Mano, vai ficar chave, meus parceiros. Tirar todos os detalhes da moto. Vai segurando, filho. Vai segurando. Tão passando em frente à seguradora da moto. Um parceiro que rala ali. Daquele corte de maroto, né? Porte zona. Tão passando. 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 Será que vamos pegar um corredorzinho? O bagulho está agarrado demais Vamos jogar lá na direita porque está osso Também umzinho aqui Tampando a visão Estamos juntos, meu parceiro Pena que não dá para você ouvir a buzena Bora né rapa Meu Deus do céu Passei em frente os botas no desacato É o poder da garupa Se estivesse sozinho Esse cara mandava até o helicóptero Vem atrás Amém 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 Olha a embolada dessa volta Bora, vamos jogar logo lá na esquerda Olha, é disso que eu gosto Camarada vindo, ela tava vindo, já vindo logo, jogava na direita Eita Olha o cerninho, olha o cerninho, olha o cerninho Olha o cerninho Mano, quando passa do lado uma carreta, troca, vocês não tem noção do eco que dá Quem tiver fone de ouvido, assiste os vídeos no fone A sensação é muito foda Vou passar por aqui Apesar dessa avenida também ser tudo esburacado, mas pelo menos aqui não tem sinal, nem radar Sem sinal e sem radar, tem coisa melhor Não, 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 não Apesar da mí Apesar da mí Apesar da mí Amém. 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 Uma erradinha pode, né? Eita. Buracão. Amém. Ela tá rachando os becos. Amém. 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 Eita. 11 mil giros. Amém. 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 A altura que fica, tá ligado? O controle que você fica da moto, mano, é surreal. E sabe o que é um bagulho muito doido que eu acho, tropa? Um bagulho muito doido. Oi? Você ia passar, né? Não ia não, você tá doido. Esse aqui é perigoso. Sabe o que é um bagulho muito doido que eu acho, tropa? É tipo assim, quando o sinal abre ou qualquer coisa, lançada pra trás não tem ninguém, tá ligado? Pra você ver que loucura. É, filho. Quando vocês lançar um buguete de vocês, vocês vão entender o que eu tô falando, meu parceiro. É vocês olhar pra trás e ver que só tem vocês na pista, porque os caras tá tudo lá pra trás. Por isso que eu gosto de gravar com os parceiros, mano. Porque os caras vão na mesma vibe que você, tá ligado? Os caras vão acelerando o mesmo tanto. Mano, é uma loucura. Aí você não se sente sozinho, né? Rapaziadinha, dá a ideia aí, mano. Que tipo de vídeo você quer ver com a mina que eu vou trazer? Que ela gosta, que ela gosta. Fala que eu vou buscar ela de carro. Ela fala, não, vem de moto, vem de moto. Então, filho, vamos produzir. Tô pensando em trolar ela, hein? Falar que a moto acabou com a gasolina. Vê se ela vai empurrar. O que vocês acham? Comenta aí. Quem tiver uma ideia melhor de vídeo com ela aí. Dá o papo, meus parceiros. Dá o papo que eu vou trazer. Falar pra você ver. O mano tava... Ele já tava no meio da pista. Na hora que ele me viu vindo e eu nem tava acelerando, ele já... Opa! Vou esperar aqui... Que foguete não tem ré. E, mano, essa parada de atravessar... Essa parada de atravessar a rua com um sinal fechado pra pedestre é foda, viu, tropa? A gente que tá no toque tem que ficar de olho, mano. Porque, tipo assim... Os caras sabem que não é hora deles atravessar, mas o pedestre tem preferência, né, mano? Então a gente tem que tá de olho nos pedestres. Olha que audizão brabo. Cê tá doido. Tá rasgando mais, né? É. Essa é outra? Ah, tá. Essa é branca, né? Nú. Tá doido. Só usou um rachando. Falei que a calça dela tá rasgando mais ainda com o vento. Diz ela que é do design da calça. Ela tem mais de 10 calças rasgadas. É moda, né, tropa? Eu já prefiro uma calça lisa, mano. Sem botão, tá ligado? Não é pro da minha aqui. Deixa eu mandar uma hora. Sem botão, não. É, sem botão, sem bolso. Lisa, mano. Só com os bolsos da frente e os de trás, sem rasgado. Mas é moda, né? Eu sou da moda mais antiga ainda. Olha os menores de trator. Vou ter que passar na moralzinha perto dessa base aqui da frente, ó. Mano, toda vez que eu passo ali os caras ficam me manjando, tá ligado? Achei que tinha um Giroflux atrás de mim. Já tem um Giroflux. Ele levou lá. Já tem um Giroflux. Tive. Há um Giroflux. QueNow, vai. Duque. É, e hoje ele está com o Rokan, passar aqui ó, tranquilinho, passar até do lado aqui ó, passar despercebido, despercebido, não sei como né, sabe de quebradinha? Eita, que é isso do up? Só o cano pra fazer barulhão Mano, eu fico pensando nos caras que andam com a XJ original mano, será que deve passar a mesma sensação de solcando? Só o cano o bagulho vai berrando né tropa, vai berrando, você vai se emocionando, você vai acelerando, na hora que você reduz o barulho Acho que a originalzinha é diferente a sensação Comenta aí, só o cano original É Se bem que os caras que gostam de XJ original, é os mesmos tipos de caras que, ai, eu não vou cortar de giro não Minha moto nunca cortou de giro Não todos né, mas a grande maioria Mano, eu acho que se você põe neutro Não dá nada Caiu o neutrão, a filinha chora É de lei né Eita Eita Tamo chegando na house Tem que levar meu carro no lavo jato ainda Ainda Rapaziadinha em relação ao salve que eu falei com vocês mano Que eu tô pensando em mandar o salve pra 5 camaradas, os caras que mais comentam, tá ligado? Mas quem tiver uma ideia melhor mano, bota nos comentários aí, demorou? Sei lá, caixinha de perguntas, alguma coisa que a gente vai bolar o esquema Mas ó, vou mandar salve pra 5 camaradas aqui, se o seu nome não sair, não vai ficar bolado É porque é os que eu tô lembrando na cabeça agora, demorou? Mas a partir do próximo vídeo, eu já vou começar a anotar pra não ter erro Tá bom lá, o salve hoje vai pro meu parceiro Brandon, que tá sempre comentando Parceiro Mike Mike Noia É, parceiro Robinho Ah, parceiro João Parceiro Sefilho Mano, é muito nome É muito nome Muito nome na mente, agora o bagulho até foge Mas ó, vou anotar os nomes, demorou? No próximo vídeo o seu nome vai sair, meu parceiro Não subiria que eu vou lançar a melodia, né? Ah, vou ter que lançar Não vou resistir não, vou ter que lançar Vou lançar na outra com a descida maior ainda E esse aqui vai lá pro Insta, hein? Esse vai pro Insta, quem acompanha nós lá no Insta vai ver como que o vídeo foi feito Vamos ver se tá sussurro, vamos ver Pra cima tá sussurro Abaixo também Então bora, né? Entrou o Neutrão, já sabe Tamo junto seus loucos, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sino pra chegar as notificações, demorou? E marcha, marcha no Kiá